Aí, pega a referência, mano, um pouquinho de amarão, filha da puta Eu te dá, que porra, pizão, pizão Esse é o conhecimento das Fox, tá? Esse que é muita vida Por favor, não leve a mal por eu apenas ser safada Vai me colocar de quatro e vem me dando por balada Vai me colocar de quatro e vem me dando por balada Vai me colocar de quatro e vem me dando por balada Vai tomar no piroca só na tua bucetinha Foda a via, passa a vara, você já marolei Vai tomar no piroca só na tua bucetinha Foda a via, passa a banda que ela já marolei Vai tomar no teu popô Maguitaima no teu popô Maguitaima no teu popô Por favor, não leve a mão por eu apenas ser safada Vai me colocar de quatro e vem me dando por balada Vai me colocar de quatro e vem me dando por balada